Além de ser um dos atores de filmes de artes marciais mais famosos da década de 90, Jean-Claude Van Dyme é um magnata que sabe bem como aproveitar a vida usufruindo do seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar como esse ator vive atualmente? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Jean-Claude Van Dyme. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscritosabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascido em 1960 na região de Bruxelas, na Bélgica, Jean-Claude Camille, Françoise Van Varenberg, mais conhecido como Jean-Claude Van Dyme, é um dos maiores atores de filmes de ação de Hollywood de sua geração. Desde muito novo, ele já tinha interesse em participar de artes marciais, tendo inclusive participando de várias competições durante sua juventude. Sua trajetória como ator só iniciou na década de 80, depois de se mudar para os Estados Unidos, onde iniciou fazendo participações em vários filmes de ação. Mas só foi em 1988, com a sua incrível atuação como protagonista do filme Bloodsport, que a carreira de Van Dyme começou a decolar, o que lhe abriu portas para diversas oportunidades. Durante a década de 90, ele se tornou um dos principais atores de filmes de ação de Hollywood, estrelando filmes como Garantia de Morte, Soldado Universal, Vencer ou Morrer, O Alvo, Time Cop, Street Fighter, Morte Súbita, entre muitos outros. Ao longo de sua carreira como ator, Van Dyme chegou a participar de dezenas de filmes de sucesso, sendo suas maiores bilheterias nas franquias Kickboxers, Os Mercenários e Kung Fu Panda. E por todo o seu sucesso com filmes de artes marciais, Jean-Claude Van Dyme conseguiu acumular muito dinheiro para hoje viver uma vida bastante confortável e luxuosa. Imóveis Na hora de investir em um bom lugar para morar, é claro que um ator tão bem sucedido como Van Dyme não poderia deixar de escolher lugares bastante confortáveis e que atendessem as suas necessidades. O astro dos filmes de ação dos cinemas já chegou a morar no luxuoso condomínio One Wow Central, localizado em Vancouver, uma das maiores cidades do Canadá. De acordo com sites de imobiliários e corretores, foi possível ver que o apartamento do ator exibe muito luxo e modernidade. Na sala nos deparamos com um belo espaço onde ficam dispostos sofás confortáveis e ambiente bem agradável, além de contar com um bar exclusivo para que Jean possa receber seus convidados mais íntimos e servir um bom vinho. A residência ainda conta com uma outra sala mais simples de móveis bem luxuosos para os convidados se sentarem. O ambiente é conjugado com a sala de jantar, onde se estendem requintados móveis e ainda contempla a bela vista para a cidade, além de uma lareira para os dias mais frios. Chegando na cozinha, é possível ver um belo espaço onde os moradores podem cozinhar tranquilamente em um ambiente muito bem equipado para atender todas as necessidades do ator. Já na parte mais íntima, a casa contém cinco quartos bem confortáveis para visitas e cinco banheiros privativos, sendo um para cada quarto. Porém, é na suíte master que podemos ver todo o requinte exigido por Van Damme. O quarto principal da casa conta com um enorme closet, que serve para guardar todos os pertences do seu anfitrião. Além de um belo espaço bem equipado e confortável, o cômodo é presenteado com uma lareira aconchegante e uma maravilhosa vista para a cidade e as montanhas da região, o que torna ainda mais especial. E como exclusividade, o quarto ainda possui um banheiro luxuoso feito com marfim e veias douradas, sendo bem equipado e completo, fazendo com que ele sirva utilidade e elegância a qualquer um. E para adquirir esse palácio em um dos condomínios mais luxuosos da cidade, Van Damme teve que desembolsar cerca de 46 milhões de reais. Outra famosa residência do ator foi uma luxuosa mansão paradisíaca, localizada no bairro Marina del Rey, na cidade de Los Angeles. Trata-se de um refinado imóvel, que inclusive já foi procurado por diversos artistas, já tendo pertecido ao famoso rapper e comediante Ice Cube. Apesar de não se saber exatamente informações detalhadas sobre o local, é possível ver que o ator não dispensa modernidade e conforto em sua residência. Através de registros de imobiliárias, foi possível ver que existe uma sala de estar no estilo clássico indiano, outra sala de jantar que misture os estilos preferidos de Van Damme, e uma cozinha bem equipada para atender às suas necessidades. A mansão, de seis quartos completos e onze banheiros privativos, espalhados pelos seus dois andares, ainda conta com um elevador exclusivo que ligava seus cômodos. Além dos cômodos para o trabalho, a casa ainda possui uma adega para o ator guardar seus vinhos preferidos, uma sala de cinema dinâmica e bem confortável, e uma cobertura luxuosa para dar festas e reuniões com seus amigos. E para relaxar, as sacadas da mansão proporcionam uma bela vista, enquanto é possível tirar um tempo da rotina corrida. E segundo algumas fontes, especula-se que essa bela mansão tenha custado algo em torno de 41 milhões de reais. Automóveis Uma das coisas que Jean-Claude Van Damme parece gostar de gastar o seu dinheiro é com carros, já tendo sido visto dirigindo belos veículos. Começando pelos mais simples, ele já postou uma foto dirigindo o Range Rover, um SUV robusto, ideal para ser usado no dia a dia. O interior do veículo oferece bastante espaço e conforto, e não é à toa que pode chegar a custar mais de 463 mil reais. Durante um evento, Jean-Claude Van Damme já apareceu dirigindo um belo Lamborghini Galardo, um super esportivo capaz de chamar muita atenção por onde passa. E para se ter uma ideia de preço, é possível encontrar um veículo desse modelo, custando por volta de um milhão de reais. O ator também já postou várias fotos nas redes sociais com o seu Bentley Continental conversível, um sedã de luxo bastante sofisticado. O interior do veículo é bem requintado, todo feito com materiais de primeira qualidade. Não é à toa que os veículos mais novos desse modelo podem chegar a ultrapassar um milhão e cem mil reais. Ainda mais caro, ele também já postou uma foto com uma Ferrari 458 Itália, um belo carro considerado um grande ícone da fabricante italiana de carros de luxo. E para ser dono desse incrível carro, pode ser necessário desembolsar por volta de um milhão e duzentos mil reais. Da mesma marca, ele também possui uma Ferrari Califórnia, um super carro feito para quem gosta de luxo e velocidade. O veículo é equipado com um motor V8, capaz de ultrapassar os 310 km por hora, e talvez seja por isso que o seu preço pode atingir um milhão e quinhentos mil reais. Já o veículo mais caro que Jean-Claude Van Damme já foi visto, foi um belo Rolls-Royce Dow conversível, um veículo extremamente luxuoso, capaz de oferecer todo o conforto e requinte dos mais altos padrões de qualidade. E para se ter uma ideia de preço, é possível encontrar veículos desse modelo, com um preço chegando a ultrapassar os dois milhões de reais. E não podemos deixar de citar que Jean-Claude Van Damme também é apaixonado por motos, sendo dono de alguns brinquedinhos que devem valer um bom dinheiro. Vida Pessoal Jean-Claude Van Damme sempre foi um ator com uma vida muito agitada, já tendo passado por diversos problemas. Na década de 90, por exemplo, ele acabou se viciando em cocaína, no qual chegou a gastar até 50 mil reais por semana. Sabe-se também que ele já foi diagnosticado com o transtorno do bipolar, algo que provavelmente deve ter atrapalhado a sua vida amorosa. Não sendo à toa que o astro dos filmes de ação chegou a se casar cinco vezes. Atualmente Jean-Claude Van Damme parece ter superado seus problemas pessoais e estar vivendo uma vida bem tranquila e confortável. Prova disso é que nas redes sociais o ator sempre posta fotos aproveitando a vida em diferentes lugares do mundo, usufruindo de todo o luxo e conforto que ele tem direito. Ele já chegou a postar registros a bordo de grandes iates, além de também usufruir de jatinhos particulares em todas as suas viagens. Um luxo que certamente deve lhe custar dezenas ou quem sabe milhões de reais. Fontes de Renda Além de ganhar muito dinheiro com seus filmes de ação, Jean-Claude Van Damme possui outras fontes de renda que também lhe geram bons retornos. Atualmente as redes sociais são consideradas uma dessas fontes de renda. Isso porque o ator possui milhões de seguidores que o acompanham diariamente. No Instagram, por exemplo, ele possui quase 7 milhões de pessoas. Já no Facebook, o número ultrapassa os 34 milhões de seguidores. E ele aproveita todo esse público para divulgar os produtos de sua própria empresa, a JCVD Shop, onde comercializa roupas e acessórios com estampas inspiradas em seu estilo. Esse recente negócio do ator parece estar dando certo, já que somente o Instagram oficial da marca já conta com mais de 30 mil seguidores. Inclusive, recentemente ele lançou uma linha de relógios com peças que custam cerca de 17 mil reais. O ramo da dublagem é outra fonte de renda de Van Damme, já tendo emprestado sua voz para personagens de franquias de filmes animados de muito sucesso como Kung Fu Panda e, mais recentemente, Minions. O ator também é uma figura muito presente em séries de TV, já tendo participado em episódios de várias séries como Friends, Behind Closed Doors, Lee's Angels Guardians, Sense8, entre outras. Inclusive, em 2017, ele protagonizou a série de comédia baseada em sua história, Jean-Claude Van Johnson, exibida na Prime Video. Já pelo fato dele ser uma personalidade muito conhecida por sua coragem nos filmes, diversas empresas já investiram muito dinheiro para associar suas marcas a ele. Exemplo de sua atuação como general no comercial do jogo Warpath, ou então no comercial da fabricante de carros Volvo, onde Van Damme fez uma espetacular atuação ao vivo, fazendo abertura entre dois caminhões em movimento. Um comercial que viralizou na internet e chegou a ultrapassar os 100 milhões de visualizações no YouTube, o que provavelmente deve ter lhe rendido muito dinheiro. Podemos dizer que, além de seu salário nos filmes de artes marciais, Van Damme possui outras boas fontes de renda. Fortuna Com uma carreira tão longa e de tanto sucesso, não é surpresa que Jean-Claude Van Damme tenha acumulado muito dinheiro ao longo de todos esses anos. Uma grande parte de sua fortuna, sem dúvidas, veio com suas atuações em filmes da década de 90, a qual foi responsável por fazer ele se tornar uma figura conhecida mundialmente. Mas as coisas nem sempre foram tão fáceis para Van Damme. Isso porque ele começou a atuar recebendo um salário muito baixo, comparado à quantia que os atores recebem hoje. Com Bloodsport, de 1988 por exemplo, por ser o seu primeiro filme de sucesso, ele ganhou apenas 128 mil reais, um valor extremamente baixo comparado ao valor arrecadado nas bilheterias. Seu salário só começou a subir nos anos 90, quando seu nome começou a ficar cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Para se ter uma ideia de valores, estima-se que ele recebeu cerca de 3 milhões de reais por Duplo Impacto, 7,7 milhões de reais por Soldado Universal, 18 milhões de reais por O Alvo, 25,7 milhões de reais por Time Cop, 25,7 milhões de reais por Morte Súbita, e até 41 milhões de reais por Street Fighter. Ao longo de toda sua carreira, Van Damme chegou a participar de mais de 50 filmes, o que provavelmente deve ter lhe rendido muito dinheiro. E mesmo que ninguém realmente saiba qual é o valor da fortuna do ator, estima-se que atualmente Jean-Claude Van Damme, no auge dos seus 61 anos de idade, já tem acumulado um patrimônio líquido de aproximadamente 257 milhões de reais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.